Os ônibus chegavam a todo momento de diversas partes do estado. Mais de 200 caravanas. Fieis traziam as garrafas de água à espera de um milagre. Milagres em todos os aspectos, sabe? Porém, só Deus estar aqui já é um grande milagre. Milagres curam o Espírito Santo também, de Deus. Na entrada principal do ginásio Goiânia Arena, os bispos Júlio Freitas e Álvaro Lima recebiam a multidão distribuindo a gota do milagre, consagrada no Templo de Salomão. Deus fala que ele vai consagrar o pão e a água e vai tirar enfermidades de todos. Pessoas que estão enfermas vão ser curadas, sofrendo com depressão, problemas diversos. Vai ter aquele momento da oração forte e também vamos buscar o Espírito Santo. Vai ser uma reunião como uma reunião dentro da igreja. Lá dentro do ginásio, milhares de pessoas se acomodavam nas arquibancadas. O casal, Agriton Lindalva, veio de Pires do Rio, a 145 quilômetros de Goiânia. Acordou cedo, às 5 horas da manhã, e veio de ônibus. Valeu a pena. Como vale a pena? Eu nem estava previsto para vir, né? Eu até falei para meu marido que eu não ia vir. Mas eu falei, eu vou, eu vou e vou sair de lá renovada e fortalecida. Buscar o Espírito Santo é uma maravilha, é uma benção de Deus. O casal esteve neste mesmo lugar há 5 anos, quando o líder da Igreja Universal do Reino de Deus, o Bispo Edmarcedo, esteve presente. Nós saímos por cima voando. Tanta benção, o Espírito Santo é maravilhoso demais. O ginásio tem capacidade para pouco mais de 11 mil pessoas sentadas nas cadeiras e arquibancadas. Ficou lotado. Além delas, milhares de pessoas sentaram na quadra, na estrutura que foi montada. Diante dessa multidão, o Bispo Júlio Freitas fez a consagração da água. O Senhor chamou e nós te respondemos. Diga para eles, me aqui, Senhor. Opera o milagre em mim. Os fiéis beberam e com a oração, os milagres começaram a surgir. O palco foi tomado por testemunhos de cura e libertação. Esse movimento que a senhora fez aqui, a senhora do ir, segura aí agora. Se eu pegasse, a minha mão não tinha comprado. Sabe, é maravilhoso. É maravilhoso. Hoje eu vou pedir ao Senhor Jesus. Histórias diferentes, mas todas com alguns pontos em comum. A fé e a certeza que o milagre tão desejado foi alcançado. Há mais de 45 anos eu tenho uma tosse e um caroço na garganta. Chegou aqui, eu não tinha água, eu corri lá e comprei. E levantei a água e ungiu. E quando eu bebi a água, eu senti um repião da cabeça aos pés. E eu peguei e não tem nada. Momentos como esse se repetiram em vários momentos da celebração. A emoção tomou conta de muita gente e fez o domingo do Dia dos Pais ser abençoado. Goiânia se transformou na capital da fé, segundo o prefeito da cidade, Rogério Cruz. Para nós é muito importante termos eventos como esse, que buscam trazer as pessoas, trazer as famílias, levar a palavra de fé, de comunhão, mas acima de tudo uma palavra de certeza e fé. Porque a fé salvadora é uma fé diferente. Uma fé salvadora é a fé que você busca por intermédio do Espírito Santo, que é o que o bispo tem falado nos últimos dias. E também vem trazer essa mensagem para nós aqui na cidade de Goiânia. Me sinto feliz por estar aqui. Num ginásio lotado, as milhares de pessoas ecoavam uma só voz, em louvor e adoração a Deus. Oh, Jesus, Jesus, o reino da... Um dia impactante, não só para a Igreja Universal do Reino de Deus, mas para as pessoas que vieram ver de perto e ser testemunhas do poder da fé e do Espírito Santo. Perceba aí agora, na sua mente, no seu ser, uma diferença entre antes e depois que você chegou aqui. As pessoas que sairão daqui, como eu estou saindo, após essa entrevista, saíram radiantes, felizes, porque tiveram a experiência não com a religião, não a filosofia, não a igreja, não um homem. As pessoas não vieram aqui ver o bispo Júlio, ou quem quer que seja, ou participar de mais uma igreja, de uma instituição, seja universal uma ou outra. Elas vieram aqui buscar a Deus, de acordo com a Bíblia Sagrada. E Jesus disse que aquele que crer nele, como diz as Escrituras Sagradas, do seu interior, fluirão rios de água viva. E essas pessoas saíram daqui com essa água viva, que é o Espírito de Deus, direcionando os seus pensamentos, as suas vidas, e que a partir de hoje, tudo será diferente.